Item 5. Processo 48.500.0039.90.2016.07. Trata-se de proposta de abertura de urgência pública, com vistas a dar transparência, colher subsídios e informações adicionais para prestação de contas do Plano de Aplicação de Recursos do Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica, o PROCEL, referente ao ano de 2017. O relator é o diretor Rodrigo Limpe Nascimento. A Lei nº 9.991, de 2000, dispõe sobre a realização de investimentos em pesquisa e desenvolvimento e eficiência energética por parte das empresas concessionárias, permissionárias e autorizadas do setor de energia elétrica. Por sua vez, a Lei nº 13.280, de 2016, alterou o aceitado da lei, disciplinando a aplicação dos recursos destinados a programas de eficiência energética. Em 5 de agosto de 2016, foi protocolado na ANEL o ofício 218, 2016, SPMME, por meio do qual o Ministério encaminhou o Plano de Aplicação de Recursos do PROCEL para ser submetido à audiência pública nos termos da Lei nº 13.280, de 2016. Em 23 de agosto de 2016, na 31ª Reunião Ordinária de 2016, a Diretoria Colegiada da ANEL deliberou pela realização da audiência pública 53 de 2016, durante o período de 25 de agosto a 13 de setembro do mesmo ano, no formato de intercâmbio documental, com o objetivo de obter subsídios para o aprimoramento do referido plano. Em 15 de setembro de 2016, por meio do ofício nº 320, 2016, as contribuições recebidas na audiência pública foram encaminhadas à Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Energético do MME. Em 27 de setembro de 2016, na 36ª Reunião Público Ordinária, a Diretoria Colegiada da ANEL aprovou a Resolução Normativa 737, publicada em 5 de outubro de 2016, que aprova o submódulo 5.6 do PRORET, Pesquisa e Desenvolvimento e Eficiência Energética. Essa regulamentação estabelece os procedimentos para cálculo dos valores a investir em projetos de P&D e eficiência energética e a recolher ao Fundo de Desenvolvimento Científico e Tecnológico ao Ministério de Minas e Energia e ao PROCEL. Em 29 de março de 2017, os membros do Comitê Gestor de Eficiência Energética, CGE, nomeados por meio da Portaria do MME nº 354, de 6 de julho de 2016, deliberaram pela aprovação integral do Plano Anual de Aplicação de Recursos PROCEL para 2017, conforme o despacho nº 2, de 30 de março de 2017, da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Energético do MME. O valor orçamentário total do Plano aprovado foi de R$ 107.767.000. Em 18 de abril de 2017, por meio do despacho nº 1.075, a ANEL autorizou as empresas distribuidoras de energia a recolherem o percentual de 20% dos recursos destinados aos programas de eficiência energética para financiar o PROCEL. Em 3 de julho de 2018, por meio do ofício 313-2018-SPE-MME, o MME encaminhou a prestação de contas do PAR 2017 do PROCEL para a abertura da audiência pública, conforme estabelecido na Lei nº 13.280, de 2016. Em 5 de julho de 2018, a Superintendência de Pesquisa e Desenvolvimento e Eficiência Energética, SPE, elaborou a nota técnica 183-2018, recomendando a instauração de audiência pública com vistas a dar transparência e colher subsídios sob a prestação de contas do Plano de Aplicação de Recursos do PROCEL para 2017, em que se destacou o prazo máximo de 60 dias para o Comitê Gestor de Eficiência Energética aprovar a referida prestação de contas. Em 5 de julho de 2018, na oitava sessão de sorteio público extraordinário, o processo foi distribuído a este relator. Procuradoria. A Procuradoria opina pela abertura de audiência pública no cerro do artigo 4º, paráfro 3º, da Lei nº 94.27.96. A Lei nº 9.991, em seu artigo 1º, determina as empresas distribuidoras de energia a aplicação de recursos em P&D. Aqui eu transcrevo parte da lei que eu entendo não necessária a sua leitura. Já a Lei nº 13.280, de 2016, que alterou a Lei nº 9.991, disciplina a aplicação dos recursos destinados a programas de eficiência energética, onde se destaca, por exemplo, o percentual de aplicação de recursos destinados ao PROCEL, as competências para apresentação, realização de audiência pública e aprovação, tanto do plano como da prestação de contas. Aqui também transcrevo parte da lei em que eu vou destacar dois pontos. No artigo 5º-A, o parágrafo 1º, ele estabelece que o repasse anual dos recursos ao PROCEL e sua utilização estão condicionadas a a aprovação da prestação de contas de que trata o inciso 3º deste parágrafo pelo Comitê Gestor de Eficiência Energética, referido no artigo 6º-A desta lei, no prazo máximo de 60 dias de sua apresentação pelo próprio Comitê, pelo GCSE. E o parágrafo 2º, o plano de investimentos e a prestação de contas previstas no parágrafo 1º, deverão ser apresentados anualmente em audiência pública a ser realizada pela ANEL, de forma a garantir a transparência do processo e a participação da sociedade. Observa-se, portanto, que o Comitê Gestor de Eficiência Energética tem o prazo máximo de 60 dias para aprovar a prestação de contas do PAR 2017 a partir da apresentação da documentação pelo Grupo Coordenador de Conservação de Energia Elétrica, sendo necessário ainda a abertura de audiência pública por parte da ANEL, conforme determina a lei. Assim, tendo em vista o encaminhamento pelo MME, conforme o ofício nº 303, de 2018, de 3 de julho, da prestação de contas do PAR 2017 do PROCEL, propõe-se a apresentação de todos os documentos listados abaixo em audiência pública, a fim de garantir a transparência do processo e a participação da sociedade, conforme estabelecido nos comandos legais citados. Os documentos, então, são o relatório de prestação de contas, é o relatório de auditoria externa independente, o documento de apresentação da prestação de contas e a ata de reunião do Grupo Coordenador de Conservação de Energia Elétrica, que foi realizado em 29 de junho. No que se refere ao primeiro item, que trata do relatório da prestação de contas, é possível identificar os seguintes estágios de execução dos diversos projetos que compõem o plano de 2017. Por sua vez, no que se refere ao relatório de auditoria, item 2, tem-se a opinião de que as demonstrações contábeis de recebimento e pagamentos relativas aos recursos destinados ao PROCEL estão adequadas. Importante destacar, ressaltar, conforme destacado abaixo, o montante de recursos por rúbricas previstos, ajustados e empenhados, referente ao plano de aplicação e recursos 2017, a partir do valor orçamentário aprovado para o plano de R$ 107.767.000, conforme aprovada na terceira reunião do CGE, já citada, e ratificada por meio do despacho número 2 do MME. Aqui temos a tabela com os dados, em que temos que de todos os recursos previstos foram empenhados, dos R$ 107 milhões, foram empenhados R$ 71 milhões, notas que do total previsto de R$ 107 milhões, foram empenhados 66% deste valor, correspondendo a R$ 71.244.054, no período de 29 de março de 2017 a 28 de março de 2018. Dado isso, vale destacar o que se prevê no submódulo 5.6 do PRORETE. Quando da aprovação da prestação de contas do ano anterior e do plano de aplicação de recursos do ano ocorrente do PROCEL, a SPE publicará despacho específico, autorizando o recolhimento a este programa. O saldo remanescente na conta bancária específica deste programa deve ser rateada pela Eletrobras proporcionalmente ao montante recolhido, sob a forma de créditos a distribuidoras, mediante desconto nos recolhimentos vincendos. É considerado saldo remanescente o saldo na conta específica do PROCEL, abatido os valores já empenhados e reembolso de financiamento. Como se observa, após a aprovação da prestação de contas pelo Comitê Gestor, o saldo remanescente da conta bancária do PROCEL, abatido os valores já empenhados e os reembolsos de financiamento, será considerado como crédito na definição dos recolhimentos futuros pelas distribuidoras. Por fim, tendo em visto o apertado prazo legal de 60 dias entre a apresentação da prestação de contas pelo Grupo Coordenador e sua aprovação pelo Comitê Gestor, em que, nesse intervalo, ainda a obrigatoriedade legal de abertura de audiência pública por parte da ANEL e análise das contribuições por parte do Grupo Comitê, propõe-se extraordinariamente, neste caso, que a referida audiência tenha duração de 20 dias a partir da publicação do respectivo aviso, no formato de intercâmbio documental. Portanto, diante do exposto e do que consta dos autos do processo 48.500.00.3990.2016, voto pela abertura de audiência pública na modalidade de intercâmbio documental no período de 12 de julho a 31 de julho de 2018, com vistas a dar transparência, colher subsídios e informações adicionais acerca da prestação de contas do plano de aplicação de recursos do PROCEL para 2017. É o voto. em discussão. Eu limpo, eu fiquei só com uma dúvida. No caso, como foi demonstrado aqui, foi empenhado apenas 71 milhões. O saldo, ele volta para a conta do PROCEL ou volta para a conta de eficiência energética e depois é rateado? Saldo do PROCEL. Saldo do PROCEL. E, anualmente, é publicado um novo valor para o PROCEL do próximo ano e juntar-se o valor que ficou remanescente. Exato. E essa é a primeira vez que fazemos esse tipo de audiência pública. Essa lei foi alterada em 2016. É a primeira vez que fazemos essa... damos essa publicidade sobre os resultados do PROCEL. Ok. Obrigado. em votação. Acompanho o relator. Eu voto com o relator. Também voto com o relator e proclamo que a diretoria da ANEL, por unanimidade, decidiu pela abertura de audiência pública nos termos do voto prolatado pelo relator. Próximo item.